O governador Ratinho Júnior inaugurou hoje seis leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 no Hospital Regional da Lapa. O local já conta com 40 leitos de enfermaria e passou a integrar o mapa de municípios que oferecem vagas para pacientes com coronavírus. O repórter Eduardo Escola acompanhou a visita do governador, mas ficou preso no retorno para Curitiba por conta de um grave acidente na rodovia. Veja só. Eu e o repórter cinematográfico Ricardo Cunha fomos surpreendidos por este acidente que aconteceu no quilômetro 180 da rodovia do X, do que liga a Lapa, a contenda na região metropolitana de Curitiba. Dois caminhões bateram, um carregado com adubo e outro carregado com soja. A carga de soja foi espalhada aqui pela pista, que ficou interditada por quase três horas e foi liberada há pouco. Os dois motoristas tiveram ferimentos, um deles mais grave, e foi levado ao hospital. Nós viemos até a Lapa hoje para acompanhar a comitiva do governador Ratinho Júnior e do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, que inauguraram leitos de UTI e também leitos clínicos exclusivos para a Covid-19 no Hospital São Sebastião, que deve se tornar referência aqui na região para tratamento da doença e também de outras enfermidades. Durante a entrevista coletiva, o governador Ratinho Júnior citou também a importância da vacinação. O Paraná deve receber até o final desta semana 368 mil doses da vacina contra o coronavírus. Ele reforçou a importância da primeira dose, mas também da segunda dose. 72 mil paranaenses que têm direito ao reforço da vacinação ainda não procuraram os postos de vacina e precisam fazer isso o mais rápido possível. Lembrando que, a partir de hoje, o novo decreto flexibilizando algumas medidas começa a valer. Entre essas medidas está o toque de recolher, que foi reduzido. Começa agora às 11 da noite e vai até às 5 horas da manhã. Da Lapa, Eduardo Esculpa.